Tá negativado? Quer receber umas dicas para voltar a ficar no azul e ter o nome limpo? Assista o vídeo até o final. Já se inscreveu no nosso canal? Se você ainda não fez isso, corre, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like aqui embaixo no vídeo porque ele é muito importante para a gente. A primeira coisa que eu quero colocar aqui é que os bancos, instituições, fintechs, eles não são obrigados a liberar crédito principalmente para as pessoas que se encontram em situação de inadimplência, ou seja, com restrição do nome por possuírem uma dívida em aberto. Essa é uma característica concedida pelo Banco Central que resguarda essas instituições, bancos e fintechs de levar possíveis calotes aí. Então, fique tranquilo, isso é comum e não adianta ficar tentando solicitar nem cartão de crédito, nem empréstimo ou outra linha de crédito para todo mundo num curto prazo de tempo porque isso só vai piorar a sua reputação frente a essas instituições, tá bom? O momento é de agir com calma e tentar solucionar o problema antes de solicitar um produto financeiro. Só para concluir esse assunto, a gente sabe que existem no mercado algumas opções que favorecem aí, né, as pessoas que estão negativadas. E um ponto importante, principalmente em relação ao empréstimo, é que existe a possibilidade de conseguir esse produto financeiro, mas saiba que as condições e taxas de juros acabam sendo um pouco mais elevadas justamente em função da negativação. Gente, para limpar o nome não tem receita. O que deve ser feito é a quitação da dívida. O primeiro passo é procurar a instituição credora, para quem você está devendo, e buscar uma negociação amigável, independente do tempo da dívida, tá? Tem gente que espera que a dívida caduque aí, né, passe os 5 anos, para que o seu nome saia da restrição, mas é importante lembrar que a dívida vai continuar ativa junto à instituição credora, e ela precisa ser quitada. Quando você busca uma forma de negociação, as chances de conseguir um bom desconto são grandes. Mas, quando você tiver um problema direto, por exemplo, com um banco, fique atento nesse desconto. Muitas vezes, esse desconto concedido vai acabar interferindo na sua reputação interna com aquela instituição. E isso pode acabar prejudicando a concessão de crédito dessa instituição lá na frente. Então, quando você for procurar por uma negociação direto num banco, por exemplo, converse com o gerente qual é o valor mínimo para que essa restrição interna não aconteça com você. Se você conseguir fazer o pagamento de uma dívida à vista, excelente. Mas, se não conseguir, não tem problema. Faça o parcelamento que você conseguiu na negociação, que a partir do primeiro pagamento que você fizer em dia, contando a data desse pagamento, da compensação desse pagamento, 5 dias úteis após isso acontecer, o seu nome vai ser retirado dos órgãos de proteção ao crédito. Mas, você tem que continuar pagando as demais parcelas em dia para que ele não volte a ter restrição. Isso, eu estou considerando que você já conseguiu uma graninha para fazer a quitação dessa dívida, ou à vista, ou de forma parcelada. Mas, se isso não aconteceu, avalie as condições de um empréstimo e a possibilidade de conseguir um. De repente, as taxas de juros que existem no empréstimo são mais baixas do que as que vão rolando aí com o passar do tempo na dívida. Faz essa conta e avalie o custo-benefício. Eu tenho certeza que você vai conseguir solucionar da melhor maneira possível. Em relação ao prazo para retirar a restrição do nome, os órgãos de proteção ao crédito, como eu havia falado, tem 5 dias úteis após a compensação do pagamento. Mas, isso acontece porque as instituições credoras comunicam esses órgãos de que houve a quitação da dívida ou da parcela da negociação. Caso isso não aconteça dentro do prazo que é estipulado de 5 dias úteis após a compensação, envie o comprovante de pagamento para a instituição e, se mesmo assim, não houver solução, você pode acionar, por exemplo, o PROCON. Ó, eu vou dar uma dica para você. Se você começou a resolver o seu problema de dívida e conseguiu tirar o seu nome da restrição, ou seja, está conseguindo sair do vermelho, não fique muito animado e não saia correndo pedindo cartão de crédito principalmente. Ainda não é o momento, você precisa se organizar. E uma coisa, como você estava com restrição no nome, o seu score de crédito vai estar provavelmente numa faixa considerada não muito boa para a concessão de crédito. E, para você aumentar o score de crédito, leva um tempo. Então, vale a pena respirar, colocar os seus hábitos financeiros em dia e, aí sim, solicitar um produto que você deseja. Para você aumentar o seu score de crédito, a gente já gravou um vídeo especial falando sobre isso com 6 dicas. Mas eu vou reforçar aqui. Para você começar a melhorar a sua reputação no mercado financeiro, você não pode esquecer de deixar os seus dados cadastrais atualizados junto às empresas, bancos e aos beirões de crédito. Por favor, coloque contas no seu nome, ou seja, registradas no seu CPF, mas desde que você tenha condições de fazer o pagamento em dia. Se tiver o cadastro positivo ativo e já estiver conseguindo arcar com todos os seus custos aí do seu orçamento, as suas contas, mantenha ativado, sim, e movimente crédito. Dentro de alguns meses, o seu score vai subir e as suas chances de conseguir aprovação no produto financeiro sem se perder na organização do seu orçamento é muito maior. E aí, descomplicamos? Se você gostou, de novo eu vou pedir para você deixar o seu like e continuar acompanhando a gente para a gente se ver nos próximos vídeos. Até lá! Tchau! 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 Tchau!